Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Queridos irmãos, um prazer muito grande nós poder estarmos mais uma vez com todos vocês para nós gravarmos mais um vídeo para o nosso canal. Esse é o canal A Bíblia em Foco, falando com vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, careço muito das vossas orações, ore em nosso favor que nós estaremos com toda certeza orando por cada um de vocês inscritos no canal A Bíblia em Foco e suplicando a bênção de Deus sobre as vossas vidas e a vossa família. Queridos irmãos, muitas pessoas têm nos pedido, muitas pessoas têm nos pedido para nós falarmos relacionado às luzes, às luzes e refletores e luzes de iluminação, de show dentro das igrejas de Deus. Eu gostaria de falar nessa manhã, aproveitando aqui a oportunidade, o tempo que nos sobra, falar sobre este assunto com todos vocês. Nós sabemos que isto, apesar de ser um modismo, não é algo tão novo não, meus irmãos. Já tem alguns anos que essas práticas já vêm sendo exercidas dentro da igreja. Eu quero falar não somente das luzes como refletores, como luzes coloridas, como luzes que focam e desfocam, luzes que se movimentam e tantos outros modismos que vocês percebem dentro da igreja, mas eu não quero falar somente das luzes, quero falar de vários fatores que fazem parte deste mesmo assunto que está sendo introduzido dentro dos tempos para trazer um modernismo pecaminoso, um modismo para dentro da igreja. A igreja, meus irmãos, eu já tenho falado várias vezes relacionado a outros assuntos, a igreja não precisa de nenhum modismo mundano para ser introduzido dentro da igreja. A igreja tem que ter ambiente de igreja, ela tem que ter estrutura de igreja, ela tem que ter molde de igreja. Na verdade, irmãos, eu sempre comentei com a minha família em casa relacionada à igreja. As igrejas, da forma que elas são feitas hoje, estruturadas, elas nem têm aparência de igreja. Para mim, a igreja seria muito mais que alugar um salão, jogar um conjunto de cadeiras dentro e fazer uma plataforma, às vezes feia, às vezes medíocre, onde vai ficar o corpo de obreira. Para mim, a igreja teria que ser feita no formato de igreja, teria que ser construído algo bem tradicional que eleve o sentimento das pessoas a um ambiente de igreja. Para mim, a igreja tem que ter banco de igreja, ela tem que ter fachada de igreja, ela tem que ter altar de igreja, ela tem que ser algo que nos chama para uma reflexão, para um ambiente de santidade, de respeito, de reverência. E ela não tem que ser vivida só no âmbito da estrutura, do salão, dos tijolos, não. Na verdade, ela tem que ter estrutura de igreja, ambiente de igreja e clima de igreja quando a gente entra dentro dela e também tem que sentir o Espírito de Deus na igreja. Quer dizer, hoje a igreja, qualquer salão é igreja. Tem muitas pessoas, por isso que a igreja às vezes é impedida de ganhar muitas pessoas, porque dependendo da cultura e do país, tem pessoas que não entram em qualquer lugar. Eu, por exemplo, atuei bastante no país, no continente europeu. Eu acredito que pessoas, por exemplo, os suíços, os alemães, os italianos, as pessoas mais aí de nível de Europa, tem pessoas que eles criaram dentro da igreja católica, de outros regimes religiosos, outras igrejas. Então, para eles entrarem, eles não entram em qualquer lugar. Então, a igreja deixa muito a desejar no sentido do ambiente da igreja. A igreja tem que ser feito um trabalho lindo de construção, tem que ter. Aí tem alguém que diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. É óbvio, mas as pessoas estão entendendo e interpretando errado o versículo. O versículo não está citando ou se referindo a uma igreja, um monte de tijolo, espaço físico. Vocês estão entendendo? A igreja, claro que Deus não vai habitar num templo, espaço físico feito por mãos de homem, no sentido que o versículo no contexto e dentro do texto e contextualizando, ali o versículo quer dizer que Deus habita no coração do homem. Traçou-se a ser o lugar da tenda, habitação de Deus, transferiu-se para o tabernáculo, que é esse corpo. Saiu do tabernáculo terreno para o tabernáculo físico, que é o corpo. Então o versículo quer dizer que Deus habita no templo feito, não por mão de homem, mas habita no coração e no templo, espaço físico, ser humano. Mas não quer dizer com isso que Deus não gosta e não tem respeito pela igreja, que Deus não ama a igreja. A igreja, o espaço físico sempre existiu, desde a tenda com graça, e vai existir até o dia do arrebatamento. Então isso é muito jargão no meio do evangelho, chavão, e pessoas querendo desconstruir o evangelho e a igreja. A igreja é algo lindo. Uma igreja numa cidade, ela põe respeito em todos os parâmetros. Não existe uma sociedade sem igreja, não existe família, se não estiver ligado ao evangelho, e o evangelho é a igreja, a igreja que Cristo fundou no Calvário. Então a igreja sempre existiu e sempre vai existir. E falando dessa igreja de espaço físico, que as pessoas querem eliminar, porque o papel do diabo é eliminar a igreja de sobre a face da terra. A hora que eliminar a igreja acabou, porque o que luta contra todo tipo de bestialidade, de opressão, de mazela nesse mundo e de valores invertidos é a igreja. Se tem algo que prega algo bom na face dessa terra é a igreja. Ainda que hoje a igreja perdeu o rumo, alguns perderam o rumo do verdadeiro evangelho, a igreja continua sendo a igreja, mas o inimigo se aproveita, faz uso desse final dos tempos que nós estamos vivendo para desconstruir a imagem da igreja. A igreja sempre será a igreja. Então, amados, falando sobre a igreja, comento com a minha família em casa, teria que ter bancos de igreja, bancos, eu gosto de igreja com banco, não cadeiras. Bancos estofados, bancos lindos, maravilhosos, bem trabalhados, onde tem espaço para colocar as bíblias, colocar os pés, uma plataforma, uma esteira embaixo dos bancos para colocar os pés, para que os membros sirvam a Deus, orem a Deus, sirvam a Deus em paz na igreja. Que a igreja seja um ambiente maravilhoso, com entradas lindas, portas lindas, altar maravilhoso, tudo tem que ser lindo na igreja, mas não é pujança de dinheiro, como é que eu diria assim, discernimento na arquitetura e infraestrutura do trabalho do que envolve a frente da igreja, os arredores da igreja e o ambiente da igreja. Até mais não é tanto em termos de gasto, se faz uma igreja a nível de igreja, às vezes com menos dinheiro do que o que nós vemos hoje, que não tem ambiente de igreja nem fachada de igreja, parece um salão comercial ou coisa do tipo. E isso não atrai pessoas. Agora, uma igreja com formato de igreja, uma igreja onde tem santidade, respeito, reverência, músicos maravilhosos, um piano no lado do altar, instrumentos, pessoas executando seus instrumentos, enfim, um pastor que sabe pregar a palavra, que traz uma mensagem poderosa de Deus. Eu acredito que um louvor congregacional forte, maravilhoso, isso ia fazer com certeza a diferença nos dias atuais. Queridos e amados irmãos, e eu me aproveitando disso para falar para vocês, já que a gente comentou sobre igreja, sentir de falar sobre a infraestrutura, a arquitetura de uma verdadeira igreja. Não é que a igreja tem que ser um modelo de uma igreja romana, católica, não. Mas a igreja precisa ter jeito de igreja, formato de igreja, ambiente de igreja, altar de igreja, assentos de igreja, tudo dentro de uma igreja, vitros, vidros de igreja. A igreja tem que ser diferente. Eu sou totalmente contra alugar qualquer tipo de salãozinho, jogar as pessoas para dentro e ficar como se aquilo fosse uma igreja. Eu sei que o evangelho hoje tem que ser pregado, e de qualquer forma os irmãos pregam, mas as pessoas não aparecem com o sentimento de construir igrejas lindas, de fazer trabalhos maravilhosos. Está entendendo? Eu não estou dizendo também que tem que ser padronizado, tudo de uma cor em todos os lugares, de forma alguma. Eu estou dizendo que a igreja tem que ser ambiente de igreja, fachada de igreja e culto de igreja. Não adianta também ela ter estrutura, fachada e ser uma seita. Vocês entenderam? Eu quero dizer que a igreja tem que ser em tudo a igreja de Cristo, sem regras de homens, sem regras humanas, sem doutrinas de homens, sem doutrinas de demônios, fachada de igreja, culto de igreja, pregação de igreja, tudo de igreja, Cristo no centro da igreja. Mas esta igreja hoje tem sido muito banalizada. Hoje tem pessoas que nem sabem escrever o nome de uma igreja de fundação erra nas letras da própria placa da igreja. Tem pessoas que abrem qualquer lugar e colocam como se fosse uma igreja, escandalizam com o nome da igreja, põem nomes em placas de igreja que ferem a moral, ferem o nome de Jesus Cristo, ferem o evangelho, fazem chacotas, zombaria do verdadeiro evangelho. Pessoas despreparadas, desqualificadas para abrir uma igreja e para tocar o trabalho de uma igreja. Não conhecem de lei, não conhecem de evangelho, não conhecem de pregação, não conhecem de nada. E ainda ficam combatendo a gente, brigando com a gente. Tem muitos aí que estão alvorotados, meus irmãos, com os meus vídeos, bravos comigo, comentando o rodapé dos vídeos. Nesse último vídeo que eu gravei sobre anestesia espiritual, pessoas me alvejando, dizendo que eu nunca fiz milagre, que Deus não me usa para nada, que eu sou simplesmente um contador de história. Vocês estão bravos? Vocês estão bravos? Eu sei por que vocês estão bravos, porque eu prego a Bíblia, eu não sou contador de história. Olha que se tivesse mais mil pessoas no Brasil que contassem as mesmas histórias que vocês estão dizendo. Histórias. Na verdade, eu não conto história, porque há a diferença entre história e história. Está entendendo? História é aquilo que não tem cunha. História é a palavra de Deus verdadeira. Mas mesmo assim, eu não estou contando nem história, nem história. Eu estou pregando o verdadeiro evangelho. Isso mexe com vocês. Isso deixa vocês alvorotados, endemoniados. Porque vocês têm enganado o povo na nação brasileira de uma forma extraordinária, avassaladora, estupefata. Têm deixado pessoas perplexas com os enganos que vocês cometem. Então vocês têm que vir no rodapé do meu vídeo. Vocês não conhecem a minha vida, os meus opositores que estão me perseguindo sem causa. Tem deles que decidiram de me perseguir para fazer amizade com outros. Tem obreiros que vêm aqui no rodapé do meu vídeo, chamados pastores, que defendem pastores cheios de aberração no Brasil. Mas vêm combater os meus vídeos. Olha, meu irmão, tu é filho do diabo. Só pode ser filho de Satanás, porque combater o evangelho verdadeiro, você está mentindo. Defendendo homens mentirosos, combatendo o pastor Levi, que está pregando a palavra de Deus como ela é. Então logo eu entendo que você, cometendo tais atitudes, você está sendo, está fazendo coisa de um filho de Satanás. Saia dessa vida, pelo amor de Deus. Combata o pecado, que está errado. Não vem combater os vídeos do canal Bíblia em Foco. Você está doido? Enlouqueceu? Porque você vai combater vídeos que estão pregando a verdade. Então pessoas aí comentando, querendo me desconstruir, que eu nunca fiz milagre, você não conhece minha vida. Dizendo que eu sou, outros me chamando de um teólogo light, fraco. Você não conhece teologia, nem Bíblia, nem o que é teólogo, nem o que é light, nem o que é diet. E você não sabe nem o que é extremismo. Entendeu? Tem pessoas aí oprimindo os irmãos fechar o punho da camisa de manga comprida, dizendo que são santos. Vocês são extremistas, irmãos. Extremistas terríveis, ditadores, pessoas que colocam fardo nas pessoas que vocês, se vocês estão carregando, é por um mero tempo. Talvez vocês se converteram a 5, 10, 15 anos. Quero ver vocês aguentar o que vocês estão fazendo ao longo de 30, 40 anos. A família de vocês, como é que ela será? Vocês entendem? Porque as coisas de Deus têm que ser temperadas. Eu, por exemplo, tenho uma família, tenho filhas, tenho uma filha moça, tenho filhos. E a gente prega a palavra da verdade, como ela é. Mas veja só se precisa a gente estar impondo, oprimindo alguém. O nosso dever é pregar e as pessoas seguir. A nossa família, a igreja, enfim, as pessoas. E o primeiro exemplo vem de nós. Então, pessoas aí desconstruindo, comentando, falando mal, dizendo que o irmão Levi nunca fez um milagre, nunca curou um doente. Nunca expulsou um demônio. Vocês não me conhecem? Como é que você vai dizer que eu sou só um pregador de historinha? Vocês estão perdidos, vocês estão bravos, vocês estão incomodados com aquilo que eu estou pregando. Mas é para vocês ficarem incomodados mesmo. Porque gente como vocês, eu enfrentei e lidei com vocês dentro dos dois ministérios que eu estou há quase três décadas. Mas não foi com um nem dois, foi centenas de pessoas como vocês. Eu conheço muito bem nos pormenores, não assim falando aqui no vídeo, mas de acompanhar vocês ao longo dos meses, dos anos, o que vocês já fizeram dentro das igrejas. A forma que vocês destruíram igrejas, que vocês destruíram pessoas, famílias, e que vocês impediram de pregadores atuar no altar porque só vocês pregavam. Porque pregavam não, porque esse tipo de igreja não prega. Só vocês adivinhavam, profetavam e repartiam o cofre no final da semana. Eu cheguei a fiscalizar uma determinada época, uma obra, uma igreja, onde tinha só quatro pregadores, era um por semana. Os quatro rodavam o mês, quando terminava o mês eles começavam o mês de novo. Eles viravam o ano nessa igreja, no estado de Santa Catarina, pregando sempre os quatro. Vocês entenderam? E eles chegavam a disputar entre eles qual é o que colocava mais dinheiro no cofre da igreja, apoiado pelo pastor responsável. Então vocês são canalha, vocês são covarde, vocês estão lutando contra mim, nos rodapé dos meus vídeos, porque eu estou pregando contra anestesia espiritual, contra receber dente de ouro. Todas essas coisas eu prego contra, contra essas revelações, príncipe de revelações, contra essas rodas de fogo de vocês, para vocês trazerem o povo para dentro das revelações. Senhor, eu estou pregando contra vocês, ser príncipe das revelações, contra os mistérios de carruagem de fogo, e tudo que é tipo de aberração que vocês estão trazendo para dentro da igreja. Estou pregando contra vocês, que oprimiam o povo, e viraram de um minuto para o outro, em outras pessoas completamente opostas ao que vocês eram, ficaram liberais ao extremo. Então vocês estão bravos, vocês estão ligando, vocês estão comentando, vocês estão perseguindo. Falei sobre igrejas que eu atuei, que eu conheço, que são exclusivistas, que se acham os melhores, que construíram o império em cima da Assembleia de Deus, da Deus e Amor, da Batista, das igrejas de fundação antiga. E eu preguei a mais pura verdade. Não contei 50%. Irmãos, olha para mim, vocês me ajudam no rodapé dos vídeos. Diante de Deus, eu digo para vocês, eu não falo uma mentira sequer que seja aqui nesse canal. Nenhuma. Olha dentro dos meus olhos e da minha face. Eu não tenho interesse em mentir. Eu não preciso de mentir. Eu não vou ganhar nada, e mesmo que eu ganhasse, eu nunca mentir. Ao contrário. Por eu falar a verdade, que eu continuo na minha vida simples e humilde, e quero continuar na minha vida simples e humilde. O que Deus tem para mim, Ele já traçou. Não preciso enganar ninguém, nem falar mentira, nem ficar ao lado de um presidente, matando pessoas, como eu já disse, para ficar do lado daquele presidente que fundou uma igreja, que abriu uma igreja, e agora eu tenho que ficar junto com ele, estruturando ele para garantir o meu salário, a vida da minha família. Não. Se tiver que abrir mão de salário, eu já abri e abro mão. Quem me sustenta é Deus. Agora, escuta uma coisa. Vocês ficaram bravos, nervosos. Eu não falei nem 50% do que eu sei e do que eu vivi no meio de vocês. Porque aqui o pastor Levi não é falando da boca para fora o que não sabe. Eu vivi. Eu andei no meio de vocês. Muitos dos que eu falei, eu andei no meio de vocês. E a grande maioria, eu andei em três ministérios na minha vida, e me arrependo muito disso. De dois ministérios, eu não tenho arrependimento nenhum. Mas de um ministério, eu tenho arrependimento profundo na minha alma. Que se eu pudesse arriscar da minha vida, eu arriscava. Mas num momento de dificuldade, de muita angústia na minha alma, onde eu não tinha para onde ir, eu fui coagido. E fui me conversar com relação a esse ministério. Eu achei que esse era o último que ainda restava, que poderia estar mantendo os padrões de uma verdadeira igreja para o século presente. Mas como humano se engana, eu me enganei. E o pastor Levi se enganou. Porque hoje é você e Deus, não é placa de igreja. Você pode ser fiel a Deus dentro da sua igreja que você está congregando. Você entende, meus irmãos? Então tenha em mente isso que eu estou lhe falando nessa rica oportunidade. Então, meus queridos e amados irmãos, vocês prestem muito bem atenção no que eu estou falando para vocês. Então essas pessoas estão nervosas, estão preocupadas, estão angustiadas. E venham aí me combater, dizer que eu sou contador de história, que eu não tenho Bíblia. Se eu não tenho Bíblia, quem é que tem Bíblia? Se eu não estou pregando a Bíblia como ela é aqui, quem é que está pregando no YouTube a Bíblia como ela é? Eu estou defendendo a igreja? Eu estou por dentro dos assuntos da igreja? Eu faço uma apologética dentro dos modos, com educação, com respeito. Então, meus irmãos, essas luzes, essas luzes, esses jogos de luzes que estão colocando dentro da casa de Deus, nós estamos aí para fazer apologia. Isso não tem nada de Deus, irmãos. Olha o ambiente de igreja com jogo de luzes, com luminárias fluorescentes. Todos nós sabemos que essas luzes coloridas, de diversificadas cores, isso não é para o ambiente de igreja, isso é para o ambiente de boate, isso é para o ambiente de cabaré, isso é para o ambiente de shows, isso é para o ambiente de bailes, de baladas, de festa, de som mecânico, de discoteca. Isso não tem nada a ver com igreja. Aí vem os reverendos, conhecedores, como Caio Fábio, como tantos outros, e vem convencer aí centenas de milhares de pessoas que não tem nada de Deus, que esse mundo hoje, ele caminha para a perdição. Vêm pastores modernos da Assembleia de Deus, vêm pastores de todos os lugares, pastores da Deus é amor, pastores de igrejas novas de fundação, e tantos outros. Bom, qual é a diferença que tem de um jogo de luz ou de uma aberração, como esses pastores estão fazendo? Então, nenhum nem outro está certo, para você tirar tudo isso de dentro da igreja. Não é uma igreja se gabar porque não joga jogo de luz, mas joga o culto da aberração. Qual é o maior problema? O culto da aberração ou jogo de luz? Tudo é problema. Tudo é problema nessa igreja doentia, desses crentes enlouquecidos, esses pastores malucos, esses pastores modernos, modernos, psiquiatra, uns pastores que estão sofrendo da cabeça, precisam ir se tratar com um psiquiatra, com alguém que cuide da mente dessas pessoas, estão enlouquecidos, estão paranoicos. Hoje, nós encontramos nessas igrejas, os shows, pirotecas, um monte de baboseira, de coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Bom, meus irmãos, aí vem no rodapé do meu vídeo, como eu estava dizendo, me combater, tentar me desconstruir, e me destruir, por eu estar aqui pregando a palavra de Deus. Aí me chamam, eu de contador de história, porque eu estou aqui, na verdade, contando história. Bom, isso não me chama atenção. Isso aí é o que a gente poderia esperar de pessoas que estão corrompidas, que estão olhando simplesmente para seus próprios interesses, e tentando favorecer os seus objetivos das circunstâncias do momento que estão vivendo. Agora, entenda uma coisa que eu quero dizer. Não é porque pastor famoso está falando e levando milhões de pessoas sobre si, atrás de si, que isso vai ser verdade. Não é verdade, não tem cunho bíblico. Então, nós encontramos eles aí nos combatendo, dizendo que nós somos contadores de história, que nós nunca fizemos um milagre, e que nós nunca curamos um doente. Quem é que me conhece? Você conhece os testemunhos de fé, as pessoas que eu deixei preparadas, que eu ensinei que hoje são pregadores? Você conhece a minha vida, o testemunho dos jovens que um dia eu pastorei, há 20 anos atrás, que hoje já são pastores, obreiros, que estão pregando a palavra de Deus? Enfim, as pessoas, inúmeras pessoas que foram curadas, que eu não quero que ninguém fique sabendo, não estou aqui para falar de cura, não estou aqui para ficar me autopromovendo, não preciso disso. Então, venham umas pessoas levianos da cabeça, comentar no rodapé dos nossos vídeos, que nós simplesmente contamos a história, que nós não desfrutamos do sobrenatural, e nem dos milagres. Do sobrenatural que vocês pregam, eu não quero desfrutar nunca. E nem quero viver no meu ministério, eu quero viver as coisas e os milagres que Deus opera no meu ministério. Entender-se? E outra coisa, quantas pessoas estão sendo curadas, hoje, que vocês nem sabem através dos meus vídeos, quantas famílias estão sendo construídas e reconstruídas através dos vídeos do canal Bíblia em Foco? Você está, observa, você é unipresente, você tem os atributos de Deus, você sabe onde os vídeos do canal Bíblia em Foco estão chegando, quantas pessoas estão sendo curadas, quantas pessoas estão sendo restauradas, lares reconstruídos, vidas conjugal, sendo restauradas através dos vídeos das pregações do canal Bíblia em Foco? Então, não fale que você não sabe. Agora, é óbvio que você fica aí no rodapé do vídeo, você não levanta paralítico, me mostra pra mim quem é que levanta paralítico hoje, nos dias atuais. Me mostra as pessoas mais usadas, mas me mostra levantando paralítico na frente dos meus olhos. porque eu não sou bobo, eu não sou um obreiro neófito. Tem muita gente que prega milagres e não faz milagres, são invenções e algo destorcido. Eu quero ver hoje paralítico levantado da cadeira de roda por si sozinho, através da pregação, não manipulação e coisa forjada. É muito fácil guardar objeto dentro das igrejas, cadeira de roda, muleta e tantas outras coisas. Eu quero ver se as pessoas andaram verdadeiramente. Não sou Tomé, não sou nenhum tipo disso aí, mas eu já vi muita malandragem no meio espiritual, no meio da igreja. E os irmãozinhos simples, humildes, que têm muito temor a Deus, que não querem nem tocar nesse assunto, com medo de pecar, eles então são enganados e enrolados. Existe milagre e existe, mas são milagres verdadeiros, que não deixam dúvidas e não acontecem esporadicamente todo dia, no meio de uma multidão. De forma alguma. O que nós vemos hoje é muitas aberrações e nós vamos falar. Testemunhos montados, uma parte de um testemunho antigo, uma parte de um testemunho moderno, muitas pessoas sendo compradas por dinheiro para testemunhar em prol de uma igreja, hoje em dia estão brincando com as coisas de Deus, estão brincando com a seriedade do Evangelho. E eu vou falar tudo o que eu tiver que falar aqui no canal A Bíblia em Foco, porque esse canal Deus levantou. Esse canal aqui não depende do seu dinheiro, não é igreja nenhum que paga esse programa, não é programa de rádio pago por igreja, é um canal, um caminho que Deus abriu, assim, poderoso, algo lindo demais, a internet. Tem pessoas que não estão entendendo o quanto nós podemos fazer uso da internet para o bem da obra de Deus. Esse canal aqui, que eu estou falando com vocês, outrora, se eu fosse pegar um espaço no rádio, eu teria que pagar, eu teria que ser explorado para me poder elevar ao ar o sentimento de Deus para vocês. E eu ia ficar impossibilitado, porque não ia ter condições de pagar até 4, 5, 6, 10 mil numa rádio de cunho. Talvez para alcançar o que o canal no YouTube aqui alcança, a nossa internet, nós teríamos que pagar 10, 20 mil numa emissora de rádios. Nunca nós iríamos conseguir transmitir o que estamos transmitindo para vocês, por isso que Satanás deve estar furioso com aqueles que usam a internet verdadeiramente para o bem da obra de Deus. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, através da internet, do YouTube, nós estamos levando até vocês o mais puro e o mais rico o evangelho de Cristo. Então pode comentar no rodapé, pode espermear, pode chamar de light, diet, pode chamar de teólogo vazio, pode chamar do que vocês quiserem, porque esse tipo de crente que são os defensores dos ditos sobrenaturais, eu conheço há anos, em tudo que é ministério, nunca gostaram de Bíblia, nunca gostaram de sentar a sua poupança no banco de uma igreja para ouvir os outros pregar. Não construíram ministério ouvindo os outros pregar para depois sair a pregar. Já saíram pregando e acham que sabem tudo, mas nunca tiveram humildade para ouvir ninguém pregar. Então vive de poder, 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 poder. E ainda questionam que a letra mata, o espírito vivifica, não sabe que esse versículo é sobre a letra da lei, não está falando da letra da sabedoria, não. Eles ficam usando versículos e textos isolados para contextualizar as suas aberrações. Não, meus irmãos, não, não. Igreja não é igreja só porque existe um monte de aberrações e milagres forjados e tantas outras coisas. Mesmo numa igreja verdadeira que faça milagres verdadeiros, tem que ter a mensagem da palavra, porque se não tiver a mensagem não é igreja. Vocês entendem? Então, falando sobre, nesse vídeo longo, sobre essas luzes, bom, há 45 anos atrás já tinha luzes em algumas presbiterianas, batista e tantas outras. Agora presta atenção no que eu vou dizer. não é só a questão das luzes na igreja. Existe igreja que já há mais de 40 anos apagava as luzes no momento do culto, porque segundo eles o ambiente fica melhor, que uma escuridade para eles um pouquinho de sombra fica melhor. Irmãos, cada um alega uma tese, mas eu vou dizer para vocês, ninguém tem razão nisso. Igreja é igreja, igreja tem que ter ambiente de luz. E tem gente que diz, ah, porque não é a luz, não é essa luz física que o crente tem que ter, o crente tem que ter a luz espiritual. Meus irmãos, nenhum assunto distorcido vai tirar a gente do foco. Igreja é igreja. Cristo é a luz do mundo. Cristo é luz, Cristo é claridade. Quem vive na igreja vive na luz, não nas trevas, no sentido espiritual e no sentido físico. Não é o ter luz de mais ou ter luz de menos. A igreja tem que ter iluminação perfeita e correta necessária para ela no culto. Quando uma igreja se une para cultuar, ela tem que ligar a luz e desligar a luz só no final do culto. Como que uma igreja cheia de pessoas, de ser humano, vai desligar luzes? Aí você vai dizer, mas tua cabeça é ruim. Não é que a cabeça é ruim. Não é que nós temos desconfiança de alguém ou coisa dessa natureza. Uma igreja não pode desligar a luz no momento do culto. Para as pessoas ficarem tudo no escuro, que desconfiança que traz para as pessoas, até para a própria sociedade, que coisa feia uma igreja que se diz a luz entre as nações, que tem o evangelho verdadeiro, que é a luz para expulsar com as trevas, que diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós vamos desligar as luzes no momento do culto. Eu sei que tem batista, presbiteriana, tem assembleia de Deus que faz, desliga as luzes no momento do culto dos jovens para os jovens cantarem. Porque segundo a interpretação de muitas pessoas fracas da cabeça, os jovens sentem vergonha de cantar. Se os jovens sentem vergonha, é porque é sem vergonha. Vocês entendem? Como que um jovem vai sentir vergonha de estar entre os seus irmãos cultuando a Deus e louvando ou fazendo alguma coisa? Quem é que anda na escuridão? Você sabe quem é que anda na escuridão? Quem é que apoia a escuridão? Quem é que anda em trevas? Ou as obras das trevas? As obras das trevas não têm comunhão com a luz nem com a claridade. Então por que desligar as luzes da igreja? Porque um jovem se sente envergonhado e desligando as luzes ele fica mais desinibido. Isso é obra do diabo. Isso é modismo. Entendeu? E tem pastor renomado, pessoas aí renomadas defendendo essas teses. Então eu sou contra luzes de mais e sou contra luzes de menos. A igreja tem que ter iluminação perfeita. Estou dizendo no sentido de instalação elétrica. Tem que ter iluminação perfeita para que possa iluminar corretamente aquele ambiente conforme aos padrões da arquitetura e de tudo das construções. Entendesse, meus irmãos? Então a igreja tem que estar corretamente construída dentro dos padrões. Agora luz de menos isso é um modismo. Vocês entendem? Outra coisa daí é saindo da iluminação falando da iluminação correta luz de menos ou luz de mais ou desligar as luzes no momento do culto tudo está errado. E aí eles vão falar mais um ponto seguinte alterar as luzes em dias de festas ou até mesmo alterar cotidianamente. Tem igrejas que tem luzes coloridas no piso no próprio piso iluminando como refletores para cima luz de cima para baixo luz dos lados e são luzes coloridas LEDs coloridos. O que tem alguma coisa demais é não pode até não ter alguma coisa demais mas não é correto para o ambiente de igreja porque igreja não é boate igreja não é cabaré igreja não é a casa da mãe Joana igreja não é a balada o som mecânico como eu disse antes da discoteca igreja é igreja e o ambiente de igreja não pode ter luz descolorida tem que ter a iluminação normal clara com a luz padrão você entende? Aí tem escandalizou porque não é questão de escandalizar ou deixar de escandalizar é que igreja é igreja aí vai entrar muitos argumentos que no tempo da antiguidade a luz era de vela não tinha bom cada tempo dentro do seu tempo mas sempre a igreja foi iluminada de uma forma correta para os padrões daquele tempo que estavam vivendo as pessoas então a igreja é lugar de luz então tem que ter a iluminação perfeita bom então o que nós vamos colocar sobre isso? isso que nós estamos explicando para vocês nada que foge do contexto tudo exagerado ou tudo que vai diminuir está errado a igreja tem o padrão certo por isso que eu gosto de Deus que Deus sempre estabeleceu as coisas no centro da vontade se você colocasse iluminação demais demasiado ia ferir a vista das pessoas se você desliga a luz ou escurece demais a igreja não tem padrão de igreja as pessoas não conseguem ler a bíblia direito as pessoas não vão conseguir enxergar direito então é tudo dentro dos padrões estabelecidos por Deus pela lei na infraestrutura no momento da construção é óbvio os bombeiros vão fazer a fiscalização tudo então tudo tem que ser perfeito dentro de uma igreja tá certo meus irmãos? desde a infraestrutura arquitetura o culto o respeito a reverência nunca introduzi essas coisas que está vindo do mundo e estão querendo hoje em dia estão enlouquecidos tudo que você pensar e mente que você colocar dentro de uma igreja no culto na liturgia ou de inovações dentro do templo você tirar o altar faz o que você quiser que é bem-vindo e esse povo aplaude porque é um povo que não tem consciência bíblica mas quem tem consciência bíblica sabe verdadeiramente o que é uma igreja outra coisa essas luzes de refletores luzes apagadas no momento do culto do louvor eu falei seja pra jovem ou pra adulto está errado desligar a luz no momento do louvor isso é obra do diabo as luzes tem que permanecer acesa luzes de refletores nos altares das igrejas está errado a iluminação tem que ser a tradicional pra uma igreja outra coisa que eu queria deixar bem claro é luzes coloridas dentro dos templos isso não vem de Deus isso é coisa de show de boate como eu já falei anterior outra coisa os templos enegrecidos agora está virando moda pintar os templos de preto por dentro escurecer os templos porque segundo a liderança as pessoas traz um ambiente bom de paz e descanso para as pessoas completamente engano irmãos o templo nunca foi preto o templo com coloração preta por dentro estuda as cores estuda as cores que você vai saber vai numa fábrica de tinta pede pro instrutor de cor te dar um estudo sobre tinta e você vai ver até os padrões de tinta pra determinados ambientes padrões de tintas pras casas você vai ver padrões de tinta no sentido feminino masculino tem gente bater no pé que não tem diferença tem diferença sim cada cor tem um sentido tem diferença sim vocês entenderam? nesse mundo de hoje não mas na realidade se você ir estudar as próprias tintas se você estudar a cor dela pra cada peça qual é que é a cor de um menino de uma menina você vai saber você vai saber você vai ver você vai ver a própria instrução norteando que tudo que está acontecendo no mundo hoje está correto mesmo as coisas estão se descarrilhando e tem sentido em tudo que você estudar então preste atenção nisso meus irmãos tempos escurecidos enegrecidos luzes apagadas essas iluminações que depois que está tudo escuro de repente liga vai refletindo colorações diferentes assim esses jogos de luzes no altar trazer esses refletores pro altar ficar circulando esses refletores pra dentro da igreja num dia que faz uma gravação de um CD de um culto ao vivo de um louvor ao vivo coisa parecida que nunca existiu dentro de uma igreja vai horrorizar as pessoas principalmente numa igreja que nunca existiu porque se nunca existiu a primeira vez pode ser uma luzinha desse tamanho pode até não ser ai meu Deus que coisa feia mas vai escandalizar todo mundo porque nunca existiu ali vocês entendem então a pessoa tem que manter os padrões da igreja vocês tem que manter os padrões da igreja porque senão vocês vão escandalizar com os pequenos com as pessoas que vocês mesmo ensinaram que não podia agora vocês mesmo trazem e colocam então vai escandalizar com as pessoas bom meus irmãos isso faz com que a igreja faz com que o templo escurecido ou desligando a luz no momento do louvor ou os refletores em cima do altar ou a iluminação de led com luzes de todas as colorações em cima no teto embaixo no piso piso de vidro luz dentro acendendo entendeu como é que eu estou falando isso tudo leva a igreja a ser mais um lugar de espetáculo um lugar de show um circo e tira aquele ambiente glorioso de reverência da igreja e a pessoa que está ali dentro se sente no direito de achar que está na casa da mãe Joana aí onde entram os assovios no momento do louvor entre os shows os gritos e a frenesa e estão fazendo da igreja um verdadeiro salão de festa de baile de balada e de qualquer coisa que você imaginar nessa última hora da igreja então tenha cuidado meus irmãos tenha cuidado vocês entendem e tudo isso nós sabemos que quem tem a verdadeira luz de Cristo não vai se impressionar por exemplo digamos que porque ele diz assim nós somos a luz não importa o ambiente nós somos a luz mas quem tem a verdadeira luz de Cristo sabe qual é o ambiente que agrada a Deus vocês entendem meus irmãos então esse negócio aí com qualquer coloração ou maneira maneira de show está muito parecido com o mundo então qual é a minha opinião sobre isso para os irmãos que pediram o canal Bíblia em Foco sou totalmente contra escurecer escurecer o templo desligando luz sou contra escurecer através de pinturas sou contra refletores dentro da igreja sou contra coloração dentro da igreja luzes de diversas colorações como se a igreja fosse um ambiente mundano uma discoteca um circo uma casa de show um anfiteatro uma palhaçada a igreja é a igreja a igreja precisa continuar sendo diferente até o fim a igreja precisa ser diferente de todas as outras casas que tem na cidade a igreja é a igreja onde se unem pessoas para adorar e servir a Deus e quem vai servir a Deus não está preocupado com luz com jogo de luz colorida quem está preocupado em servir a Deus a iluminação perfeita que é por lei tudo autorizada é o que nos interessa as luzes claras acende cultua apaga no final do culto amém e é isso que nós precisamos quer embelezar embeleza arquitetura mas não precisa embelezar através de coisas que fogem do padrão da santidade da igreja pois a igreja precisa manter os padrões que são estabelecidos por Deus mantendo uma diferença do mundo pois a igreja é santa e tudo que tem na igreja é santificado você lembra da tenda da congregação você lembra como é que Deus revelou a Moisés os utensílios tudo sagrado dentro da casa de Deus tudo que faz parte daquele espaço físico se torna coisa sagrada tem pessoas que não respeitam microfone que não respeitam som não respeitam altar não respeitam nada e tudo que tiver ali dentro os utensílios de ceia e de tudo para eles é como um objeto comum em qualquer chuto joga para o lado não tudo que está dentro da igreja não é que a igreja o espaço físico ali é algo santo mas aquilo se tornou coisas sagradas porque são coisas que fazem parte do culto você lembra das taças de ouro que o Nabucodonosor levou por causa daquelas taças de ouro ele teve que responder ficou ruim para Belsasar no final da história porque tudo que é de Deus é sagrado tudo que está dentro da igreja é para o culto de Deus e o que é do culto é sagrado então devemos ter muito respeito com a casa de Deus então falou com vocês o pastor Levi Longará essa é a minha opinião sobre as ditas luz e iluminação dentro da igreja acredito que faltou muita coisa nesse campo que as vezes no momento escapa depois que a gente não está gravando vídeo a gente acaba lembrando e relembrando mas então entenda uma coisa são pastores famosos que estão apoiando isso aí e eles vêm com uma conversa muito uma conversa terrível eles vêm com argumentações e vêm com uma retórica vêm com uma lábia tremenda para convencer as pessoas irmãos não percam o foco daquilo que verdadeiramente é as coisas de Deus as coisas de Deus continuam sendo sagradas o homem de Deus tem que ser sagrado para o ministério o sacerdote tem que ser separado tem que ser sagrado os pastores tem que ser sagrados a igreja continua sendo sagrada tudo de Deus é sagrado e santificado e nós precisamos manter o respeito eu sei que nós somos homens comuns normais e pecadores mas vamos tentar cada dia mais melhorar diante da presença de Deus tá certo? falou com vocês o pastor Levi Longará e fique com Deus até o próximo vídeo e fique com Deus